Vossa Excelência, quando nós vemos no banco de testemunho o governador do teu estado, quero ver se Vossa Excelência terá essa mesma animosidade para enfrentá-lo. Vossa Excelência pode ter certeza como temerei a mesma forma para tratar o governador do seu estado. Ali há pedido de prisão contra ele. Ótimo! O problema dele é teu, não é meu. Então... Tu acha mesmo que eu estou preocupado com o governador do Amazonas, é? Eu não me preocupo nem com o governador do Amazonas e nem com o governador de Rondônia, que vem aqui também. Que venha! É ótimo! Todos, todos que são suspeitos de corrupção. Todos os governadores que teve a operação da Polícia Federal. Todas as prefeituras de capitais que estão... É o anúncio que o Vossa Excelência está fazendo? É, vai ser votado amanhã. Pense! São nove governadores e doze prefeitos. Parabéns! Vamos parar de reclamar. Aí vocês podem reclamar. Até que enfim, a oposição cedeu ao bom senso. Parabéns! Inclusive do Rio de Janeiro, né, presidente? Inclusive o ex-governador do Rio de Janeiro e o atual governador do Rio de Janeiro. Os dois. Esse é o prefeito e governador. Tudo que a Polícia Federal hesitou é o presidente do caso. Se nós não tirássemos do ar imediatamente a revista, nós teríamos uma multa pesadíssima por dia. É um negócio que nos quebraria. E aí E aí